Olá, essa atividade já foi gravada anteriormente. Estamos nesse momento no nosso período de recesso, mas a partir do mês de março retomaremos com as atividades semanais ao vivo. Para aqueles que se interessarem, na descrição do vídeo há links com informações importantes sobre a logosofia. Uma ótima atividade a todos! Boa noite a todos! Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 24 anos e sou bem do sul do Grande do Sul, da cidade de Pelotas. Eu sou formada em Oceanologia, mas atualmente estou fazendo mestrado em Florianópolis, onde também estudo logosofia. Durante a faculdade, eu tive várias disciplinas que tinham aulas práticas, algumas em campo, outras em laboratórios, e em várias delas a gente fazia experimentos. Com um objetivo claro, seguia um método e colocava em prática aquilo que estava escrito em algum livro ou sendo dito pelos professores. E a gente também imaginava qual que seria o resultado, isso com base no que havia sido feito por outros cientistas ou até por nós mesmos, em outras ocasiões, né? Mas eu recordo que esse resultado nem sempre era o esperado. E no mestrado, diante daquela incerteza de, ah, se meu experimento der errado, o que eu vou fazer? Eu sempre ouvi professores dizendo que experimento que não sai como o esperado também gera resultado. E eu recordo de alguns desses experimentos da faculdade com muita nitidez até hoje. A gente sempre ouve, né, que o ar quente sobe, o ar frio desce. E isso que ocorre com as massas de ar é o mesmo que ocorre com as massas d'água. Isso se deve ao fato de que a água, o ar frio, é mais denso do que a água ou o ar quente. Mais pesado, né, por assim dizer. E um dia, numa aula prática de física dos oceanos, o professor fez com a gente um experimento que permitia observar esse processo. A gente tinha um recipiente, né, de vidro retangular, como um aquário, e duas jarras com água. Uma era quente, que a gente colocou corrente verde, e outra era fria, e a gente colocou corrente azul. E aí, nesse recipiente de vidro, a gente colocou primeiro a água quente, que era mais leve, né, digamos assim, e depois, com cuidado para não ter mistura entre as duas massas d'água, a gente colocou a água azul, né, que era gelada. E aí a gente viu como as duas águas não se misturavam. E a quente, que antes estava embaixo, né, que era verde, foi para cima, e a azul, gelada, foi para baixo, pelas diferenças de densidade. E foi tão legal ver como as duas massas d'água não se misturavam. É uma coisa que eu já tinha visto nos livros, mas nunca tinha visto assim na prática. Ainda mais sendo duas águas, né, a gente sempre vê isso em água, o óleo, enfim. Esse foi um experimento muito simples, né, mas que comprovou a verdade contida naquele conhecimento que o professor estava nos ensinando. E que tanto tem a ver com o nosso cotidiano também, né, porque eu garanto que vocês já entraram no mar e sentiram aquela corrente gelada vindo por baixo da água que está mais perto da superfície. E vocês já tentaram fazer ciência na própria vida? Como assim, né? Eu não sei vocês, mas como eu trabalho nessa área, sou cientista, por assim dizer, pesquisadora, sempre que eu pensava em ciência, eu pensava logo em laboratório, experimento, jaleco, algo que eu pudesse enxergar. Por isso, quando eu comecei a fazer o curso de informação de logosofia e me falaram que a logosofia é uma ciência, eu já fiquei desconfiado. Como que pode ser uma ciência? Ciência exige um método, experimentos. Deve ser uma filosofia, um conhecimento, sei lá, mas uma ciência não é. Eram esses os pensamentos que passavam pela minha mente. Mas tá, segui fazendo o curso mesmo um pouco contrariado, porque ao ler a bibliografia, embora eu não concordasse com tudo que o autor falava, parecia que algumas coisas tinham sido escritas para mim. Se aplicavam tanto a mim, à minha vida. Até que um dia, a docente da Fundação Logosófica, que estava conduzindo o meu curso, leu o seguinte trecho para mim. A logosofia não aconselha crer naquilo que se estuda, nem aceitá-lo de olhos fechados. Daí que imponha a experimentação como base segura do processo rumo ao saber. Quer que cada um de seus cultores comprove por si as verdades que ela encerra. E isso só pode ser feito se levado ao campo da própria experiência. Aquilo me deu uma tranquilidade tão grande. Então o autor nem quer que eu acredite nele. Ele não quer que eu concorde com tudo. Ele quer que eu experimente na minha vida o que ele está me falando. E que assim eu decida o que eu vou tomar como verdade. Eu recordo de como esse conhecimento me convenceu de que, bom, ao menos eu estava diante de alguma coisa diferente. Porque nunca ninguém tinha me dito para não acreditar naquilo que estava tentando me ensinar. Quanta segurança o autor desses livros devia ter. Como esse trecho me chamou muito a atenção, eu segui lendo o mesmo livro, que se chama Curso de Iniciação Logosófica. E descobri que sim, existe um método na ciência logosófica. Em seguida, se poderá experimentar a verdade do exposto, ao se levá-lo ao terreno da comprovação que indispensávelmente deve ser feita. Assim é como se passa ao campo da experiência aquilo que se estuda, labor que, complementado com o estudo daquilo que se experimenta, oferece a segurança do bem que se alcança, ou, caso contrário, permite encontrar a falha e corrigi-la. Olhem que interessante. Experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta. Já tinham pensado nisso? E mais? Permite encontrar a falha e corrigi-la. Sabem do que eu recordei quando eu li isso? Daqueles professores da faculdade, falando que o experimento que não sai como esperado também gera resultado. Assim como em um laboratório, eu posso observar o que deu errado em um experimento e que fez com que os resultados obtidos não fossem o esperado? O autor da Logosofia me ensina a observar a minha vida, todos os movimentos que ocorrem durante o meu dia, dentro ou fora de mim. me ensina a identificar não só as minhas falhas, mas também e principalmente as causas dessas falhas. E com isso, me permite experimentar de novo. como eu quero agir na próxima vez que eu viver essa situação? Percebe a grandeza disso? Ele me coloca em uma posição de cientista da minha própria vida. e eu estou cultivando o propósito de estar cada vez mais atenta, mais consciente, para ser capaz de fazer esses experimentos. Ao longo dessa atividade, eu vou relatar para vocês alguns desses experimentos. E vejam só, ambos realizados no laboratório em que eu trabalho. Bom, e eu tenho aprendido que uma dessas causas das nossas falhas são os pensamentos. Que a Logosofia afirma serem entidades psicológicas que se geram na mente humana, na qual se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. ensina a conhecê-los, identificá-los, selecioná-los e utilizá-los com lucidez e acerto. Por muito tempo, eu tive muito forte em mim um pensamento de rigidez e de crítica, que me levava a achar ruim tudo o que os outros faziam. Eu sempre achava que eu estava fazendo muito, enquanto os outros não se esforçavam nada. E se alguém não fazia alguma coisa para me ajudar, já surgiu o pensamento de que eu também não ia fazer. E vocês acham que isso me fazia bem? Muito menos para os outros, né? Um dia eu li um livro de Logosofia que, em geral, cada um espera, se não tudo, pelo menos 90% dos demais. Parecendo-lhe ainda muito esses 10% que põem de sua parte. E que é mais conveniente que cada um coloque 100% de sua parte, confiando tudo, se possível, às próprias possibilidades. E o autor me ensina que, dessa forma, eu vou ser capaz de servir a mim mesma, já que eu vou estar fazendo as coisas da melhor forma, e ainda a incentivar os outros a colocarem 100% de sua parte também. Parecia que aquilo estava sendo dito especialmente para mim. quantas vezes eu esperei 90% dos outros e ainda achei muito esses 10% que eu fiz? E olha que, algumas vezes, nem esses 10% estavam sendo muito bem feitos. Identificando esse problema em mim, eu criei o propósito de me esforçar para oferecer 100% da minha parte. O mestrado que eu faço é em aquicultura. Eu trabalho com o cultivo de camarões marinhos. E durante um experimento, a rotina do laboratório envolve uma série de coisas que precisam ser feitas diariamente. E algumas delas mais de uma vez ao dia. Como, por exemplo, pesar a ração em vários potinhos. Aí, só para vocês terem ideia, é pesar em uns potinhos bem pequenininhos, uma ração pequenininha também, numa balança de precisão que tem mais de duas casas depois da vírgula. Aí, tem vários tanques. Tem que medir temperatura e oxigênio com uma sonda multiparâmetro. E enquanto o experimento está acontecendo, tem que fazer plantão. Ou seja, um integrante da equipe fica responsável por cumprir com essas tarefas no sábado e o outro no domingo. Nesse dia, essa pessoa tem que fazer tudo sozinha. E, recentemente, um colega fez um experimento com 16 tanques, ou seja, 16 potinhos daquele, da foto, de ração que precisavam ser pesados quatro vezes ao dia, visto que envolvia quatro alimentações. Em uma sexta-feira, na qual eu já ia trabalhar sozinha, eu cheguei no laboratório perto dos oito da manhã, que era o horário da alimentação, esperando encontrar a ração já pesada, que era o costume nessa primeira alimentação da manhã. Chegando lá, eu vi os potinhos todos vazios. Eu não acredito que eu ainda vou ter que pesar tudo. Foi o primeiro pensamento que surgiu na minha mente. E ainda tenho que medir temperatura e oxigênio de todos os tanques sozinha. Vai atrasar tudo. Vocês devem imaginar que esses pensamentos vieram acompanhados de uma leve irritação. E eu recordo que nesse dia o trabalho foi muito cansativo. E como previsto, o atraso da manhã acabou fazendo com que as outras tarefas do dia também sofressem atraso. Como só tinha eu no laboratório, acabei terminando tudo mais tarde do que o costume. E bom, como tudo já tinha sido feito, eu finalmente ia poder ir para casa. olhei para aqueles potinhos vazios e recordei daquela manhã quando eu cheguei e encontrei os potinhos do mesmo jeito. Que pensamento que vocês acham que surgiu primeiro? Acertou quem pensou que foi de deixar tudo como estava e ir para casa de uma vez. Mas aí, eu recordei daquele propósito de oferecer 100% da minha parte. lembram? Como será que o plantonista de sábado ia se sentir se chegasse para trabalhar no final de semana e ainda tivesse que passar pela mesma situação que eu tinha passado? Como eu me senti? E afinal, eu já tinha ficado no laboratório até aquela hora, né? Será que custava tanto eu pesar a ração e fazer um bem ao colega? Pesei a ração com muita boa vontade pensando em como esse colega ficaria feliz e entusiasmada com o campo experimental que eu tinha acabado de criar porque a plantonista de domingo ia ser eu. Então, eu ia ter a oportunidade de ver que efeito teve no meu colega o fato de eu ter oferecido 100% da minha parte naquela situação. Cheguei para trabalhar no domingo ansiosa para saber que cena eu ia encontrar. Eu queria tanto saber o resultado do meu experimento que foi muito fácil acordar naquele dia. Quando eu abri a sala, sabem o que eu encontrei? Meu colega tinha deixado pesada não só uma, mas as duas alimentações da manhã. E eu fiquei muito surpresa porque ele precisou pegar potinhos que não estavam sendo usados para a ração para fazer isso. Ele ofereceu 110% da parte dele. E um detalhe, ele não sabia que a plantonista de domingo era a mesma pessoa que tinha deixado a ração pesada para ele na sexta. Eu me senti tão feliz naquele dia. Essa alegria que vem de dentro, sabem? Por ter vencido aquele pensamento de egoísmo que estava me impedindo de fazer o bem. E mais, o esforço que eu fiz foi capaz de mudar também o pensamento de um colega de trabalho. Eu comprovei, experimentando que eu estudo, a realidade dos pensamentos e que cultivando o bem dentro de mim mesma, eu posso oferecer aos demais. E como é fácil que a gente se deixe aflingir por essas lutas diárias? Antes de estudar logosofia, qualquer problema que eu tinha durante o dia tinha um efeito enorme sobre mim. Aliás, eu deixava tanto que pensamentos negativos entrassem na minha mente que uma diversidade, uma luta que eu enfrentasse pela manhã podia afetar todo o resto do meu dia. eu me irritava tanto que demorava horas até conseguir me acalmar de novo. E será que eu conseguia pensar quando estava irritada daquele jeito? Será que eu conseguia ter uma boa relação com as pessoas, estudar, fazer meus trabalhos e tarefas naquele estado? Quando eu me atrasava um pouco para sair de casa, por exemplo, eu ia o caminho inteiro pensando que eu ia perder o ônibus, que não ia dar tempo de fazer o que eu tinha que fazer, que ia dar tudo errado, né? A minha mente virava um caos, era um turbilhão de pensamentos passando ao mesmo tempo e gerando uma confusão dentro de mim. E o pior, eu sofria com aquilo. Todas aquelas situações que, que inclusive tinham sido causadas por mim, me geravam uma preocupação totalmente desnecessária. E eu percebia isso, mas eu não conseguia controlar, mudar a realidade que eu vivia. Um dia, lendo um livro de logosofia, lendo um livro de logosofia, me deparei com o conceito de que luta é a lei da vida. e ela deve ser enfrentada uma em mil vezes, com plena consciência de que é inevitável. As lutas são inevitáveis. E faz sentido, né? Já tinham pensado nisso? Percebem a grandeza desse conceito? Quando eu parei para refletir, me dei conta de que realmente eu não tenho como fugir dessas lutas que a vida me apresenta. Mas eu posso me preparar da melhor maneira para enfrentar elas. Escolher de que forma eu quero enfrentar elas. E como será que eu faço isso? Bom, não sei se também acontece com vocês, mas eu já me vi muitas vezes tentando solucionar um problema reclamando dele. Alguém também já tentou esse método? Por acaso essa coisa se resolveu magicamente? Já que comigo isso nunca funcionou, eu decidi experimentar na minha vida o que eu li em outro trecho. Quando as lutas que a vida lhe oferecer forem duras, suavize-as. Não aumente sua dureza tornando-se pessimista ou deixando que sua fortaleza decaia. Faça da luta em todo momento um ensinamento. E a uma emoção pessimista oponha logo outra otimista, alegre, estimulante. A uma violenta ou antecedente. E faça-o sempre com plena consciência de sua eficácia. Um dia, eu cheguei no laboratório da faculdade antes da uma da tarde para colaborar nas análises experimentais de um outro colega. Essas análises envolviam ácidos e bases fortes e o uso de muita vidraria. Por isso, a gente precisava ter muita atenção enquanto estava trabalhando, porque envolvia um certo risco. Essas atividades eram muito repetitivas e só éramos três, então cada um estava responsável por uma parte das análises e ia passar todo dia fazendo a mesma coisa. E as amostras pareciam não terminar nunca. A gente já não aguentava mais. Olhava para o relógio, as horas passando, e ainda tinha tanta coisa para fazer. E depois de terminar as amostras, a gente ainda ia ter que lavar tudo. Todas as vidrarias, os equipamentos que a gente tinha usado. Que desespero! Eu percebi, então, o movimento que estava começando a acontecer na minha mente. pensamentos de desespero, de falta de vontade, de pessimismo, de contrariedade, estavam exercendo influência sobre mim. Então, eu me dei conta de que os meus colegas estavam passando pela mesma coisa, mas eles não sabiam disso. Recordei daquele conceito de que luta é a lei da vida e de um outro trecho. afligindo-se com as contrariedades, você não remedeia nada. Siga meu exemplo. Em meio às lutas, trabalhei sempre com grande entusiasmo e empenho, cumprindo com os que viveram confiados em minha palavra, aos quais jamais defraudei. Meus colegas estavam contando comigo. Eu tinha ali um conhecimento que eles não tinham sobre os pensamentos. decidi então que eu ia me esforçar para mudar a realidade dos pensamentos que estavam movendo o nosso trabalho. Comecei dizendo é cansativo, mas pelo menos está dando tudo certo. E as minhas palavras eram rebatidas com aquele clássico é até agora. Não desisti e seguir falando que não era porque nada tinha dado errado até aquele instante que alguma coisa ruim ia acontecer. E assim a gente foi até às nove horas da noite. Nós saímos de lá tarde, mas felizes por ter dado tudo certo e por termos colaborado uns com os outros. Imagina como teria sido se uma pessoa só tivesse feito tudo aquilo. alguns dias depois, a gente voltou para o laboratório para fazer as mesmas análises até a quantidade de amostras era a mesma. Só que dessa vez, para minha surpresa, os meus colegas estavam repetindo aquelas falas que eu tinha dito no primeiro dia. Eles falavam que embora fosse cansativo, o trabalho estava sendo tranquilo e que estava dando tudo certo. E sabem o que aconteceu? A gente terminou o trabalho, o mesmo trabalho, as mesmas amostras, três horas antes no dia anterior. Três horas! Como é possível? Qual foi a diferença? Os meus colegas, mesmo sem perceber, se prepararam para enfrentar aquela situação. A gente sabia que era inevitável, o melhor que a gente podia fazer era se preparar para enfrentar aquela luta da melhor maneira possível, fazendo o necessário com empenho e entusiasmo, suavizando o nosso trabalho. Nos organizamos, colaboramos uns com os outros e tentamos não deixar que aqueles pensamentos pessimistas dominassem a nossa mente, o que tornou o trabalho muito mais agradável. e essa vivência em conjunto gerou ainda um sentimento mútuo de gratidão e de amizade entre nós. A gente ficou tão feliz com o nosso desempenho e aquele dia eu fui para casa refletindo como pequenas mudanças em ambientes nos quais eu estou inserida vão sendo replicadas e gerando aos poucos grandes mudanças. e se eu não tivesse escolhido rebater os pensamentos negativos no primeiro dia? E se eu não tivesse claro na minha mente o conceito de pensamentos de que luta é a lei da vida e que eu tenho que enfrentar ela com consciência de que é inevitável? E se eu não tivesse os recursos que me permitem me colocar de uma forma ativa frente a essas situações? Ser cientista da minha própria vida? Aliás, o que me levou a tomar essas decisões ao invés de permanecer alheia a esses movimentos que eu estava observando? Não teria sido mais fácil não fazer nada? Me deixar levar pelos pensamentos? Eu tenho aprendido que eu devo ser obediente ao bem. Eu devo buscar que a finalidade das minhas palavras, dos meus atos e até mesmo dos pensamentos que estão na minha mente sejam também essa, a de fazer o bem. E é claro que eu ainda não consigo fazer isso sempre. Nem sempre os experimentos que eu faço saem como eu esperava. Mas o que importa é que eu tenho os recursos para aprender com os meus erros, para investigar a causa deles e para mudar a minha realidade, para fazer com que eu tenha sim o resultado que eu queria. Isso é tão grande que vai de fazer de uma forma mais eficiente um trabalho no laboratório a aprender a cultivar um sentimento com um familiar com o qual a convivência não era boa. isso muda a vida e não só a minha vida. Esses conhecimentos não são conhecimentos comuns que a gente pode encontrar em qualquer lugar. Eles são conhecimentos que permitem que eu amplie a minha vida, que eu tenha mais paz, mais felicidade e me levam a encontrar dentro de mim a resposta para várias das grandes perguntas que eu sempre me fiz. Bom, e uma delas que eu me fazia desde criança era como eu posso ser útil. Eu recordo que desde criança eu queria fazer uma coisa que mudasse a humanidade. E antes de estudar logosofia, eu achava que eu tinha que escolher uma profissão específica para isso. Ou então fazer uma grande descoberta, inventar uma coisa muito inovadora. e hoje eu percebo que as descobertas que eu tenho que fazer para transformar a humanidade são bem diferentes daquelas que eu imaginava. elas não estão fora, mas dentro de mim. Depois que eu comprovar essas verdades na minha vida, na minha realidade, aí sim eu posso levar para o externo, para a humanidade mais próxima de mim. Que depois de mim, são os meus familiares, os meus amigos, meus colegas de trabalho, e por aí vai. E quando as coisas vão se explicando no interno de cada um, a vida se torna mais leve, é melhor compreendida e também se compreende mais a vida universal. É como se a vida deixasse de ser pessoal para se unir ao cumprimento dessa imensa obra, da qual o homem se converte em um grande colaborador à medida que cresce em conhecimentos. Eu não quero que a ciência da minha vida seja fria, inerte. Eu quero que ela seja viva, cheia de energia e de realizações. E a ciência logosófica é a ciência do afeto. Essa é a grande diferença. Me ensina a transformar a minha vida em um campo experimental, a ser cientista de mim mesmo e a ter resultados cada vez mais acertados. E mais importante, resultados que não sirvam só para mim. Ela me ensina também a ensinar o que eu aprendo, com generosidade. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Espero que tenham aproveitado a atividade. a atividade. Obrigado.